Foi anunciada nesta manhã a interdição total da rua José Lourenço a partir de sábado como forma de prevenção de problemas de deslizamento de terra na via que acontecem desde 2001 Os agentes de trânsito da PJF estarão no local orientando motoristas e moradores sobre a alteração do trajeto que passará a ser feito de forma alternativa pela engenheira Gentil Forne Além disso, a linha de ônibus 514, única que passa pela via, vai ter seu trajeto alterado para dentro do bairro Borboleta É um impacto grande, aquela via alternativa é uma via que acolhe um trânsito muito grande de carros, de ônibus, de caminhões Com risco muito grande que quando os veículos passavam pela via que estava com problemas, eles acessavam a via pela contramão E isso gerava mais um perigo que era com os outros carros que transitavam na sua mão Isso tudo era um perigo muito grande, portanto a interdição foi necessária A interdição preventiva foi detectada pela defesa civil após um essenso trabalho de georreferenciamento Tecnologia utilizada de forma inédita no Brasil e que permitiu a identificação de diversos problemas crônicos na rua José Lourenço que ocorrem há 20 anos É a metodologia GIDS, que é uma metodologia desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil em parceria com o governo do Japão E ela foi aplicada de maneira independente pelo município de Juiz de Fora E isso foi reconhecido de maneira nacional, como o primeiro município a aplicar essa metodologia de forma independente O que ela possibilitou constatar? A gente constatou no local vários pontos de suscetibilidade de escorregamento de solo O que propiciou medidas preventivas de monitoramento do local E as ações, estudos para as ações definitivas para mitigação do risco Agora, a Prefeitura de Juiz de Fora vai dar andamento na resolução de um problema histórico Que causa transtorno no local desde 2001 O trabalho que a defesa civil desenvolveu, os técnicos da Secretaria de Obras estão trabalhando na especificação E na elaboração de um termo de referência para o procedimento de licitação desse projeto de contenção